Música Parlamento Nacional Russo, Ministério da Saúde, acelera o processo de transferência paciente baralhouro. Música O governo precisa tal atenção sério, onde ele salva paciente timorã. Ele precisa retornar o tratamento e aralhouro, também o Timor-Leste e a limitação da facilidade de saúde. O Ministério da Saúde tem que botar o tratamento de saúde e aralhouro, também o Covid-19. O Instituto Nacional Russo, Ministério da Saúde, acelera o tratamento de saúde e aralhouro. Depois, ter esse amor, se ela arruma, pois ela vai, minha mãe, minha vida, se parecem me visitar. Música Bispo de Ocese Maliana, Dom Norberto do Amaral, a Rua Baixa e Hospital Nacional Guiru Valadares, e a fim, fulano fevereiro, Tinangné, Tamba sofre hipertensão. Mas que no Né, foi ainda dão, né, Diretora Nacional Prestação e Serviço de Saúde, Odete da Silva Viegas Ateten, atual a transferência barbispo de Ocese Maliana, e a ela, processo, preparação, documentos. Fátima Pereira, GMN